Galera, estamos aqui hoje pra fazer o início de gameplay de The Crew Motor Fast. Eu estou gravando esse vídeo hoje às 10h30 da manhã, sendo que acordei 6 horas pra gravar e tô desde as 6 horas tentando abrir o jogo. E foi uma luta, cara. Uma luta. Mas, enfim, vamos lá. Deixa o seu like e bora. Bem-vindo ao Hawaii, todos. Se veja vivo. Você está no Motor Fast. Motor Fast. Aperte aqui um comando. Ah, tá. Tem que selecionar aqui agora um avatar. E, galera, isso sim, tá? Essa beta não está em português. O The Crew 2, eu sei que ele é português, né? Dublado em português. Mas o jogo não está em português. Só está legendado em português, tá bom? Não sei porquê, mas ok. Vamos escolher esse maninho aqui, ó. Não sei porquê, pessoal. Settle down. Eu sei que vocês estão todos animados. Essa roda de chopper é sempre uma viagem. Então, bem-vindo de novo à Motor Fast. Eu sou Malu, da Motor Fast PR, e eu estou aqui para te levar à velocidade. Você são nossos especialistas. Atletes, festival-goers, car-lovers, all gathered here in Majestic Hawaii. These are the festival grounds, but we've got the whole island set up for you. We've created a place where you can drive anything from the iconic to the super-customized. It's a Motor Fast branded, lovingly crafted car culture celebration. We call these lovelies the playlists. And I'm not just reading from the Motor Fast app here either. I tried them out before you arrived. Here, let me show you. This playlist is a unique Motor Fast experience. It's called Made in Japan. Vamos lá, rapaziada. Nossa, o jogo tá dando umas travadinhas aqui já, violentas, né? Já consigo já ver isso. Mas vambora. Galera, foi um sacrifício enorme fazer esse jogo funcionar, cara. Vocês não têm ideia, mano. Oi! Caraca, não empurrou não. De vez em quando vai dar umas lagadinhas, galera. E eu não estou jogando também no máximo, tá? Porque se eu coloco no Ultra, não vai, mano. O jogo fica muito lagado, sendo que minha placa de vídeo tem capacidade para rodar o jogo no Ultra. Eu já testei aquela outra beta dele e ele rodou no máximo. E agora não está rodando mais no máximo, galera. É incrível, cara. Não sei o que está acontecendo, mas está geral com este problema, né? Com esse problema. Usar o freio de mão, assinar para fazer drift? Não, não quero fazer drift. Se bem que aqui é uma curva bem fechada, né? Aí. Segura. Vambora. Eu entrei no Discord deles lá, galera, e tinha muita gente com o mesmo problema. O mesmo problema que eu. O jogo não abre. Quando abre, o jogo ficava, tipo, em 10 FPS, 30 FPS. E tinha para o pessoal com placa de vídeo das séries 4 mil, tipo, 40, 90, 40, 80. E o jogo rodando muito ruim. Foi um sacrifício fazer esse joguinho aqui rodar, viu, cara? Não, 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 não. Vambora, vambora. Agora na terra, né? São 3 ou 4 gameplays que a gente começa, né? É, Rally, o modo Japão lá, né? Os carros do Japão temático. E tem uma outra, eu acho, que é com os Hypercars. E tem um outro também que eu acho, tá? Eu não lembro. Eu sei que são algumas exibiçõezinhas assim logo no início. Bora. É, provavelmente, tá? Se eu conseguir, eu vou fazer live desse jogo o dia inteiro. Então, se você quer saber mais sobre o jogo ou quer acompanhar aí, né, essa beta, acessa aí o primeiro link na descrição, que é o meu canal de lives. Oi, que eu vou estar lá ao vivo o dia inteiro, rapaziada. Se eu conseguir, né, fazer o jogo rodar de novo. Ó, mano, esse salto aqui é... Esse salto aqui é muito bizarro, né, cara? Era pra explodir o carro ali na terra, mas ok. Estou surpreso dele estar rodando a 60, cara. Ai, de vez em quando cai frame aqui pra 40, mas... Tá rodando, na maioria do tempo, a 60 FPS. Estou muito surpreso com isso, de verdade. Aí, vira, 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 vira. Depois, né, nas lives, né, eu vou testar, galera. Jogar com as assistências desabilitadas. Eu joguei, né, já. Mas, não lembro muito bem. Off-roading é a liberdade. Improvisação. Mas a próxima playlist é sobre a competição. Aptamente nome a playlist de motoresportes. Essa é para os pros. É, tá certo. Eu tinha esquecido da Fórmula 1. Tem a Fórmula 1 e depois... Ai, caraca. E depois dos Hypercars. Com a Lamborghini. Desgaste dos pneus. E eu não sei se eu vou conseguir resgatar também, mas a Red Bull, ela deu um código de presente pra todo mundo que foi testar, né, o jogo. Claro que você tinha que resgatar, né? Eles publicaram no Discord da Red Bull mesmo. A Red Bull oficial. No Discord não, né? No Twitter. Um código lá pra você resgatar o carro da Red Bull. Muito louco. Eu peguei lá, né, pra resgatar. Eu nem prestei atenção que era pra mim ter entrado aqui no pit stop. Eu passei reto, mas o jogo me obrigou a entrar ali. Isso aqui eu achei da hora, cara. De verdade. Esses eventos de Fórmula 1, os desgastes do pneu, do carro e tudo mais, e você entrar no pit stop. É só meio estranho a jogabilidade da Fórmula 1, cara. Ela vira muito. Acho que pra fazer aqui o traçado bonitinho, certinho, teria que estar com o volante. Aí ia ser da hora. E não, tá? Pra você que tá se perguntando, ela não tem nitro. Assim como nos carros e nas motos, não tem nitro na Fórmula 1. Felt good to be the champion, but then I got to go old school. Vintage Garage. A playlist for the true car aficionado. Caraca, eu tinha me esquecido disso também, mano. Verdade. Tem esse... Tem essa gameplayzinha aqui também com esses carros old. O legal, cara, é que muda o velocímetro, mano. De cada carro muda o velocímetro, mano. Isso eu achei muito da hora. Legal. Tipo, cada carro, cada categoria de carro tem as suas características, né? Aqui a gente tá seguindo o pessoal, mas eu sei que tem um evento também que mostra pra gente na tela umas fotos pra gente seguir, né? O caminho. Vintage. Aqui no caso não tá aparecendo um mini mapa, né? Porque era pra aparecer tipo umas fotos pra mim seguir no caminho. Mas ela tá falando sobre isso. Deveria ser português, né, cara? Essa beta. Pô, pelo amor de Deus, hein? A Ubisoft não ajuda, cara. Já falei da jogabilidade antes, né? E volto a falar, tá, galera? Tá bem melhor que The Crew 2. Não está igual o Forza, mas também não tá tão longe de ficar igual, tá? Não tá tão igual, mas também não tá tão longe de ficar igual a Forza. Mas é a jogabilidade de The Crew e é muito bom, tá, galera? Tá muito bom mesmo, de verdade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, bora, bora. Cara, essa Lamborghini, ela é braba, né, mano? Uma coisa que eu gosto no The Crew é a variedade de carros e carros novos, galera. No The Crew 2 tem carros que eu nunca vi em jogo algum. Vocês têm uma ideia. Oi! E aqui também eu já tô ligado a lista de carros, né, que tem no jogo. E eu falo pra vocês que tem carros aqui que, tipo, é exclusivo daqui, cara. Eu nunca vi em nenhum outro jogo. Nada. É exclusivo aqui do The Crew Motorfast. Até os carros lá do Kizem... Carros não, né? Um carro do Kizem, Salim, né? Que é um carro que foi inventado, fictício, né? Tem no jogo, mano. Isso é absurdo, mas... Coisas, né, que a EA, por exemplo, poderia ter colocado na época do Hit, não colocou. Porque a EA tinha parceria, tinha contrato com o Kizem Salim. Mas ok. Eu esqueço de usar o Nitro, mano. Eu esqueço. O ambiente, assim, a paisagem, a jogabilidade são semelhantes, tá, galera? Entre aspas, né? Com o FH5. E aí eu já esqueço de apertar Nitro. Tchau, 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 tchau. A игolha é só o topo do iceberg, mas temos que ir aguardando alguma forma. 'sa me. Olha em menteतRE. Isso é o cara é tudo sobre. Teste caras, bicicletas, caras e bom copos. E vocês vão através do festival breve no passado. E vamos não keerar, nós estamos na HáWaI. Háhot mogelijkas há não melhor lugar para inspirar ain natomiast. o show off your flair customize your ride it's a car culture Buffet o que papo we're going to go meet the stars of the show your car of course come on it's time for you to pick your ride e once you pick your car I'll hand you over the car certo depois de escolher o seu carro vou passar isso aqui assistente pessoal de energia social vamos escolher aqui nosso primeiro carro nossa passou ali o BMW Z4 S2000 e Mustang galera eu vou de S2000 sem nenhuma enrolação ok vamos lá AI assistants engaged all engines go já apareceu aqui ó escolha a sua primeira playlist né tem a playlist aqui do Japão tem a playlist do Havaí Senso Tour e tem essa daqui que a 911 Legans galera eu vou começar com a do Japão tá nossa a menininha falando é chato hein cara pelo amor de Deus bora eu tô com o carro JDM né então nada melhor nada do que mais certo né começar com a playlist japonesa né e ai caraca e eu deixei tá galera a legenda grande tá então em alguns momentos ela vai comer aí um pedaço de pedaço do carro mas para vocês conseguir ver e ler eu também né e pelo amor essa musiquinha aqui tá me enchendo o saco hein tá que eu consigo deixá-la mais baixa opções deixa eu ver aqui vídeo áudio tá tá em português inglês inglês aqui beleza geral veículo do motor de nitro outros veículos música aqui ó vamos baixar a música aqui para uns 40 música do jogo também uns 40 música do festival também vou deixar uns 50 e música da narrativa também uns 50 vozes deixa sem efeitos ambiente colisões tá agora tá certo vamos ver se fica melhor agora aí ó bem melhor não dava nem para ouvir direito ao som do carro cara galera eu tô jogando o jogo no alto e com algumas coisas no médio e até que eu não achei que tá ruim não viu eu não consegui fazer o jogo rodar em 2k ou 4k tá mano o jogo não tá nada otimizado essa beta não tá nada 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 otimizada galera nada a insider lá eu joguei até em 2k mas essa aqui não dá cara beleza beleza e uma outra coisinha tá dica aí para fazer o seu jogo abrir caso você está com o mesmo problema né está com o mesmo probleminha que eu estava aqui do jogo não abrir você coloca para abrir aí no PC o jogo nem abre tipo ele fica na tela preta lá congelada é tira a conexão do seu PC né de internet remove a conexão de internet ai caramba vem pra cá e abre o jogo ele vai abrir vai ficar no menu lá inicial você faz toda a configuração de idioma gráfico e tudo mais e no início do jogo quando eu coloquei lá para iniciar né da continuar iniciar o jogo aí você liga a conexão de novo aqui nós vamos Tchau, tchau, tchau. Abriu um evento aqui, galera, e mais seis, seis proezas, cinco negócios de foto, e um monte tá bloqueado ainda, viagem rápida até o container desbloqueada, tá, até o container, qual container, vamos ver, ah tá, o container aqui no caso, né, aqui, onde eu estou, ó lá, ele já marcou pra gente uma rota, e uma outra dica, galera, esse caso você tirou a internet do jogo, né, ele removeu a internet do jogo, colocou pra ele abrir, aí ele abriu, apareceu lá, motor fast e tal, aí tem aquela frasezinha assim, ligue o motor, né, e se ali aparecer a mensagem, tipo, você não está conectado aos servidores, né, sem conexão aos servidores do Ubisoft e tal, aí ali você conecta de novo a internet no seu PC e espera, espera um tempinho e dá ok de novo pra ver se ele vai dar continuidade pra questão de configuração de gráfico, jogabilidade, áudio, enfim, funcionou comigo desse jeito, tá, somente desse jeito. Certo, aqui tem... tem mais uma ou não? É só essa? Calma aí, placar de líderes, aqui a corrida, objetivo, carro emprestado, a gente vai pegar um carro emprestado, um Honda NSX e vamos lá. Certo, aqui tem mais uma ou não. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A qualidade do gráfico parece que a noite está bem melhor do que de dia, cara. Mas, ok, vamos lá, vamos lá, bora, aê, boa. Vambora, vambora. Aê, primeirão já. Easy. Galera, aqui você tem que pegar a frenagem certinha do ponto, tá? Fazer as curvas certinho, estilo Forza mesmo, tá? Seguir o traçado bonitinho. Pra conseguir, é... Ser mais rápido, né, no jogo. Dá pra cortar uns caminhozinhos também, pá, de boa. E sério, tá, galera? Eu tô gostando muito do jogo, mano, apesar aí desses... Ai, dessas dificuldades, né, pra fazer o jogo rodar e rodar bem, né? A falta de otimização nessa beta é lamentável. Tem que contar também a questão de não estar em português, cara, que também é outra coisa lamentável. Mas, ok, né? Vamos ver quando o jogo lançar se ele vai ter em português, porque se não tiver, vai ser uma falta de respeito com a gente, né, mano? The Crew 2 é em português. Totalmente, né, em português. E eles colocar o Motor Fast legendado em português, seria um retrocesso ridículo, na minha opinião. Olha aí, caraca, segura. Eu quero colocar o jogo em manual depois, mano. Vou colocar ele em manual, tirar todas as assistências, né, de ABS, controle de tração e estabilidade, tirar tudo. Deixar ele estilo que eu jogo no Forza, né? Mas eu vou fazer isso nas lives. E uma outra questão também, ai, é se eu... Eu quero saber de vocês. Se vocês querem que eu dê uma continuidade, né, com a beta. Esse aqui é o início de gameplay? Mas com certeza vai ter muita coisa ainda pra fazer, tipo, alguns eventos. Ganhar dinheiro e comprar outros carros. Não só os eventos japoneses também, mas outros eventos, né? Quero saber da opinião de vocês, se vocês querem aí que eu dê continuidade ou não. Tô postando esse vídeo hoje, sexta-feira. Se caso vocês queiram uma continuidade, amanhã mesmo eu já coloco um outro vídeo de continuidade desse daqui, entendeu? Não dá pra mim fazer uma série até porque eu não sei até quanto, né, até quando, né, eu consigo progredir aqui nessa beta. Certo, ganhamos. Primeirão. XP, dinheiro. Então, geralmente as betas, galera, tem ou um horário, né, ou até um certo momento que você chega no jogo e aí ele, tipo, reseta você de novo até o início. Algumas betas são assim, vamos ver essa. Não sei. Até porque também, tá, eu acho mais interessante é fazer, tipo, a série do jogo, né, mostrar pra vocês em si a história do início. Numa série, né, quando o jogo lançar de fato. Eu acho melhor, não sei, né, minha opinião, galera. Essa beta aqui eu sei que ela vai até dia 24. Agora, se até o dia 24 eu conseguir fazer tudo, tipo, até mesmo zerar o jogo, que eu acho que vai ser impossível. Ou que não, tipo, não vai ser possível, né, fazer isso, tipo, o jogo não vai deixar. Aí eu não sei. Vamos ver. Vamos ver, galera. Beleza, o carro emprestado aqui agora é um GTR R34. Ai, que delícia, cara. Bora. 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 Boa, galera, boa. Nossa, esse GTRzinho tá bonito, né? Esse carro é lindo, né, mano? Ia ser mais dólar se fosse um R33. E pra falar a verdade, eu não vi se tem R33 no jogo. Eu acho que não tem. Eu acho que não tem. Nossa, o maluco se matando, velho. Eita, o outro lá tá sumindo. Ai, ó, eu esqueço de usar nitro, cara. Caraca, velho. Vacilei, hein? Ia passar o pessoal. Vacilei grandão. Uma coisa que eu não estou acostumado, literalmente, é com o velocímetro do lado esquerdo e o mapa do lado direito, cara. Eu sempre me confundo ao olhar o velocímetro ou ao olhar o minimapa. Sempre. Segura. Aê. Vamos pegar o primeiro. Aê. Pra que você freou aí, irmão? Tava lá o anjo traçado, o cara freou. Nem precisava. Nossa, o nitro nas retomadas de curva é excelente, hein? Aê. Tem um curvão lá na frente. Ai, ai, segura, segura. Errei um pouco a linha ali, mas foi. Segura. Aê, boa, garoto. Aê, ó. Dá pra cortar uns caminhos, então, nessas curvas, assim. Bom. A gente não precisa frear tanto nas curvas, né, de cotovelo. E só corta pelos... pela grama. Caramba, agora eu tô muito na frente do pessoal, ó. Seis segundos na frente. Sete segundos e só aumentando, hein? Vambora. Vambora, vambora, meu querido. Nove. Já vai pra dez segundos já, hein? Essa curvinha aqui é chata, hein? Aí. O que eu percebi, mano, que o carro perde tração e perde também velocidade. Se você encostar pelo menos duas rodas ou uma roda na grama, já... Já muda completamente o comportamento do carro. Isso eu achei muito legal. O The Crew 2 tinha também isso, né? Mas não era assim de imediato, né? Calma. E eu mesmo com... Acabei de perceber. Eu não tinha percebido isso antes. É... Pra quem joga The Crew 2, né? Muito. E frequentemente sabe do que eu vou falar aqui agora. Ao subir numa curva, né? Com duas rodas no meio fio. O carro, ele puxa, né? Pra curva. Ele parece que gruda ali e, tipo, vira muito. Certo, certo, certo. Primeirão. Mais uma vez. XP. Aquele negócio ali, não tão vendo. XP esportivo. Mais dinheiro. Ok. Caramba, mano. Já tem 128 mil. Peças aqui também. Beleza. Bom, nós já temos peças. É... Já desbloqueamos... Algumas coisinhas, né? Pro carro. E eu vou fazer aqui essa próxima corrida. Deixa eu abrir aqui o mapa. Ah, aqui é pra fazer o esquema, né? Vamos fazer. Vai, já estamos aqui. Pra terminar isso aqui, eu vou abrir o mapa. Pra ver em qual corrida que a gente tá indo. E aí, dependendo... Ah! Que isso, cara? O NPC não fica fantasma, não? Ah, velho. Pelo amor de Deus, hein? Caraca, velho. Aí, beleza. Conseguimos ainda, né? Deixa eu abrir aqui o Start. A gente tá meio que longe. Não vai abrir, não? Aí, abriu. Ele tá levando a gente pros eventos, né? Da... Do Japão, né? Das corridas do Japão. Tem bastante, né? A gente fez algumas já. O que eu quero ver aqui, galera, é aqui, ó. Veículos. Aqui eu já consigo fazer a custom no meu carro, será? Deixa eu ver. Pilotar, personalizar e aprimorar, personalizar. Tá, vamos personalizar, né? Não vai ter nada. Nitro, película, buzina, idioma. Ah, tá. Eu coloquei customização. É aqui parte visual. Nossa, eu vaci... Nossa, até assustei. Falei, mano, como assim não tem customização o carro, mano? Mostra aqui o valor da peça? Não mostra? Ah, sim, mostra. É 10 mil. Caraca, é 10 mil, mano. Mas eu vou deixar esse carrinho bonito, vai. Vou gastar uma grana, mas eu vou deixar ele bonito, velho. Aqui, ó. Coloca esse capô aqui. 10 mil, mano. Já vamos gastar a grana já, né? Para-choque. Já muda aqui o farol. Tá, vamos ver se tem mais aqui, né? Com certeza tem. Será que tem fender nesse carro, mano? Nossa, esse daqui é da hora, hein? Só que esse difusor... Aliás, esse divisor aqui na frente não ficou legal, cara. Eu queria isso aqui, só que sem divisor. Mostrando o intercooler ali, ficou legal, mano. Tá vendo? Bom, eu achei esse aqui legal. Vamos colocar esse, vai. 5 mil, beleza. Ó, tem fender. Maravilha. Coloca também os aros. Ainda são, né? Os mesmos aros de The Crew 2. Na minha opinião, não são assim tão agradáveis. Vamos colocar essa rodinha estrela aqui, que é a melhor, né? Deixa um preto assim, né? O tamanho, deixa no máximo. O tamanho traseiro também no máximo. E compra. Curda pinça, eu não vou mexer. Retrovisor, eu vou deixar o original, tá? Que é vermelhinho bonitinho. Tá, lateral. Coloca essa aqui, que combina com o divisor na frente. Aqui, coloca o fender. Aerofólio. Tem como tirar aqui o zoom? Tem, só que bem pouco, né? Mais aerofólio. Tem esse. Tem esse aqui também. Tem esse. É, pra falar a verdade, eu não curti nenhum, mano. Esse aqui é 10 mil, eu vou deixar ele sem aerofólio, mano. Para-choque muda também a lanterna, né? Difusor e escapamento. Esse aqui é legal, mas se fosse ponteira única, né? De cada lado, ia ser mais da hora ainda. Não tem um da hora, cara. Esse aqui é da hora, só que as ponteiras eu não gostei muito, não. É, vou deixar assim mesmo, vai. Deixar assim mesmo. E é isso, hein? É isso, rapaziada. Ah, ficou bonito demais, meu parceiro. Vou deixar ele nessa cor aí mesmo. E vamos voltar aqui lá pra rua, tá? Pra fazer a nossa corrida. Caraca, mano. Customizei o carro e já volto na pista assim, já tunado. Da hora, cara. Ui, vira aqui, vira aqui, vira aqui, vira aqui. Consigo subir por aqui? Cortar um caminho? Consigo. Consigo, moleque. Ah, garoto. Agora também parece que tem uma melhorada no gráfico, hein, galera? Nossa. Tem momentos que fica ruim, tem momentos que fica bom. Não sei se pra vocês conseguem ver essa diferençazinha aí. Ela marcou aqui, mas... Ué, aqui não tem nada. Ué, mano, ela marcou... Ah, é aqui, ó. Ela marcou na corrida errada. É aqui, lá na frente ainda. Ela marcou do lugar errado. É mais pra frente ainda. Bora. Bora, acelera. Aí, ó. É aqui. Chegamos. Dificuldade do evento. Você parece estar vencendo as missões com muita facilidade, sem adversários à sua altura. Quer aumentar a dificuldade? Vou aumentar, vai. E aqui o carro emprestado é um RX-7. Bora. 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 Mano, o som do RX-7 nesse jogo é muito bonito, cara. Aqui é um X-1? É um X-1, velho. Ah, é um Toug, né? O nome já falou, né? É um Tougzinho. Vai, miserável. Vai passar, não. E aí, mano? O carro escorregando? Tá sem controle de estabilidade, viu, galera? Eu acho. Não lembro. Mas eu acho que tá sem controle de estabilidade. Eu acho. Ou é de tração? Não sei. Porque não era pro carro sair ali, não. De traseira, daquele jeito, não. Se bem que eu acho que tá ligado, sim, o controle de estabilidade, viu? É, mas o TCR não tá ligado, não. TCR não tá ligado. Nossa, mas tá caindo frame essa corrida, hein? Segura. Aê. Mano, o carro tá fazendo drift muito fácil, velho. Eu não quero fazer drift, ele tá fazendo drift. Meu amigo. Olha aí. Segura. Ah, dá pra aumentar mais a dificuldade ainda, hein? Aí eu não uso nitro, eu sempre esqueço de usar o nitro. Sempre esqueço de usar o nitro, né, mano? Aê, boa, boa. Curvona. Outra curvinha. Tamo concentrado. Ui. Bosta. Essa corrida aqui eu não cheguei a fazer, não, no inside. Vira, vira. Aê. Oi, cara. Segura. Caraca, esse carro sai muito de traseira. Vai muito, muito, muito. Aê, beleza. Oi, segura. Volta, 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 volta. Volta, meu Deus. Caraca, velho. Tive que subir aqui em cima. Aê. Ah, e outra coisa, né? Tem retroceder, tá, galera? O jogo. Igual no FH5. Só que aqui você consegue controlar onde você quer retroceder. Até que ponto. Não é automático que você aperta um botão. E o jogo te devolve em alguns segundos antes. Aqui você consegue escolher qual ponto que você quer retroceder. Por exemplo, aqui nessa árvore aqui, ó. Eu cheguei até aqui, eu consigo retroceder até aquela árvore ou antes dela ou um pouco depois dela, né? Maravilha, primeirão. Boa, demais. Ganhamos aí mais dinheirinho e mais XP, né? Certo. Aí, ó. E mais peças também. Eu não tô vendo essas peças. Eu vacilei, né? Eu deveria ter colocado o meu S2000. Ó, novos desafios te aguardam. O legal aqui é que ela já vai levando pra você fazer todos os eventos que tem de Japanese, né? É legal. Eu gostei. É tudo automático, tá vendo? Eu não consigo ver, por exemplo, quantas que tem. Essa aqui é Ibizo Style. É de Drift. Cara, essa aqui eu quero fazer, hein? Vamos lá fazer ele, ó. Ah, essa aqui eu já fiz. Essa aqui eu já fiz. Aqui também. Já foi. Eu acho que tem mais, tá? Além desse aqui. Eu acho que esse aqui não é o último, não. De qualquer forma, vamos lá tentar fazer ele. Vamos lá. Vamos até lá fazer ele. Não vou nem mexer no carro com as peças que eu ganhei, porque eu não tô usando o meu carro, né? Não tô usando o carro emprestado. Então não vale a pena mexer no meu carro ainda. Não mostrei pra vocês, né? Câmera interna do jogo. Vacilo aqui também da minha parte. É, pô. Essa mãozinha aí no câmbio, hein, irmão? Tira a mão do câmbio, hein, irmão? Mão no volante. Por isso que o meu carro tá saindo de traseira aí, ó. O cara tá com a mão no câmbio, hein? Vai ficar com duas mãos no volante. Caraca, eu tô cego. Aí. O radarzinho de velocidade. Piscou o mapa ali também, como se fossem aquelas peças, sabe? Recompensas. Não sei se tem nesse jogo. Eu acho que tem sim. Não é possível, né? Ó, isso é legal. Vocês prestaram atenção nisso? Não sei se vocês conseguiram prestar atenção aí. Ui. Mas o volante, ele vira muito, né? A animação do volante aqui é muito melhor do que o do Deku 2. Você viu que ele encaixou com a outra mão lá, ó. Ele encaixa com a outra mão pra fazer a curva. Muito legal isso, cara. Tá, vamos lá. Faça Drift pra ganhar pontos e tenta conseguir melhor pontuação. Você deve manter sua velocidade pra continuar fazendo Drift. Então, continue acelerando e use Nitro. Se você virar demais, vai perder a velocidade. Virar pouco, não vai conseguir fazer Drift. Tá, ok. A minha preocupação aqui é se vai me atrapalhar a questão da estabilidade, controle de tração. E provavelmente, né? Vai atrapalhar. Na teoria, atrapalha, né? Tem que desabilitar. Mas vamos tentar assim, desse jeito mesmo. Vamos lá, vamos lá. Qual é o traçado aqui? É, mais ou menos igual ao do Deku 2, galera. É, mais ou menos igual. Não é tão igual não, mas é mais ou menos igual. Tem que fazer 63 mil. Ai, caraca, 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 caraca. 11 mil, 11 mil. Aí, aí. Eu não sei onde é que é o freio de mão. Não sei se é no X. É. É no X, é no X. Ai, bati de novo. Se eu bater, eu acho que eu perco o multiplicador. Eu acho. O ruim é isso, né, cara? Eu não consigo entender o que ela tá falando ali, ó. Nossa, toda hora eu tô batendo, velho. Resta um minuto. Eu não vou conseguir, não. Eu tô batendo muito. Bora, bora, bora. Acho que eu fiz metade dos pontos, ó. Só fiz a metade. Bora, bora, bora. Caraca, é 89 mil que eu tô ali em cima? É isso mesmo? Eu tô concentrado, galera. Tô concentrado. 116 mil, cara. Caraca, borracha. Segura aí, meu parceiro. Caramba, mano. Bom demais. Eu achei que eu ia me dar mal. Bom demais. Boa, boa, boa. Certo, apareceu mais uma. Calma? Calma aí, deixa eu ver onde aqui é. Ah, é no finalzinho aqui, ó. E agora... Ah, é um evento de drag. Agora é legal. Vamos lá. Eu não sei quais os trocadores de marcha, tá? Não sei se é em cima aqui, nos gatilhos. Mas eu acho que é. Ah, ali tem uma interaçãozinha aqui, ó. Tá vendo? Tem um tal de abrir cara. Aparece ali algumas informaçõeszinhas. Mas ok. Vamos cortar um caminhãozinho aqui. Vamos lá, vamos lá. Bora, bora. Dificuldade do evento, tá? Vamos aumentar a dificuldade. Tá pedindo pra gente aumentar aqui toda hora. Vamos aumentar. Acelera para aquecer seus pneus. A medida certa. Isso aqui eu tô ligado. Depois piso no acelerador, no sinal verde. Depois continue acelerando e pressione a RB para passar as marchas. Ah, tá. É nos gatilhos de cima. Então vamos lá. Um carro emprestado, né? Que é o Skyline R34. Bora. Vamos lá. Vamos aquecer o pneu. Cadê? Bora, bora. Cadê? Corrida 1. O que é essa? Aê, fica aqui. Aê, boa. Bora. Aê, será que foi? Será que foi? Doze segundos? Eu consegui ou não? Tempo, objet... Ah, tá. Nossa. Não consegui. Eu não consegui por causa de um milésimo, cara. Tá, vacilei. Piso em fundo na luz verde. Aê, bora. Aê. Será que vai agora? Agora foi, cara. Era 12 sem e fiz 11 set. Agora foi. Agora foi. Vamos para a próxima corrida. Eu vacilei. São três etapas, galera. Eu achei que tinha acabado na primeira, mas são três. Eu tenho que ganhar essa. Bora, 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 vá. Ah, garoto. Na teoria, agora é para ser de boa, né? Para dar certo. Ganhei duas. Boa. Mais XP. Ganha pouco XP, cara. Dinheiro ganha legal até, né? A graninha. Não é tão bom. Sete mil? Não é tão bom, né? Mas, beleza. Certo, já foi para mais um evento. Caraca, não acaba, mano. É muito evento, hein? Kangel Style. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou deixar esse evento nas mãos aí de vocês. E caso vocês queiram que eu dê continuidade aí com os eventos, com outros eventos também, a não ser só do JDM, que vai ter aqui também. Comenta aqui embaixo e, claro, deixa aí para mim o seu like. Te vejo aí amanhã. Um grande abraço e valeu.